Música Ontem foi o último dia para o registro das candidaturas de prefeito, vice e vereadores que vão concorrer às eleições de 6 de outubro. Em Capitólio, três candidatos disputam a prefeitura. Cristiano Geraldo da Silva, Cristiano Girardão, tem 36 anos e concorre à reeleição pela coligação Capitólio, Resiliência, Força e Superação na união dos partidos PP, Novo e PL. O candidato a vice é o empresário Jaime Leonel Sobrinho, de 69 anos. O empresário Antônio Carlos de Melo, Massareco, de 71 anos, também é candidato a prefeito de Capitólio. Massareco já foi vice-prefeito na gestão 2017-2020. Ele concorre pelo Partido Republicanos. O vice na chapa de Massareco é o atual vereador Lucas de Oliveira Silva, de 30 anos, também pelo Republicanos. O ex-prefeito e médico José Eduardo Terra Valori, de 66 anos, também concorre à prefeitura de Capitólio pela coligação União para Reconstruir Capitólio, dos partidos PT, PCdoB, PV e Solidariedade. E como vice, o empresário Valdemir Márcio Machado, de 50 anos, do Partido Solidariedade. Em Doresópolis, a disputa será entre dois candidatos. O pecuarista Patrese da Costa Pereira, de 41 anos, concorre pelo PSD. O candidato a vice é o comerciante Alessandro Moreira Simões, de 45 anos, também do PSD. O outro candidato é o pecuarista Valdir da Costa Lopes, de 55 anos. Ele concorre pelo Solidariedade. O vice na chapa é o aposentado Remerson Paulo de Deus Almeida, de 61 anos, também do Partido Solidariedade. Em Vagem Bonita, José Garcia de Faria, de 46 anos, concorre pela coligação Todos Unidos por Vagem Bonita, que tem como sustentação os partidos PL, PSDB, Cidadania, Republicanos, PP e PSD. O candidato a vice é o servidor público Kined da Costa Soares, de 44 anos, do PSDB. Também em Vagem Bonita, o empresário Pedro Rodrigues das Neves, de 69 anos, é candidato a prefeito. Ele concorre pelo Partido MDB. Como vice na chapa, o aposentado Marlon José Rezende, de 61 anos, também pelo MDB. Em São Roque de Minas, o atual prefeito, Onésio de Oliveira Andrade, vai tentar a reeleição. Ele tem 59 anos e disputa a prefeitura pela coligação Juntos Faremos Mais, com os partidos PL e PSD. O candidato a vice é Edmar Luiz Ferreira. Edmar Pedreiro, de 41 anos, do PSD. Na corrida eleitoral em São Roque de Minas, registrou candidatura o ex-prefeito de Vargem Bonita, Belchior dos Reis Faria, o Brechinha. Ele é professor e tem 49 anos. Ele disputa a eleição em São Roque de Minas pela coligação Unidos pela Mudança, Compromisso com o Futuro, com os partidos União e PP. Como vice na chapa, o servidor público municipal, Ilho Rodarte Faria, o PEPA, de 64 anos, do Partido União. Em Piuí, o atual prefeito, Paulo César Vaz, vai concorrer à reeleição. Paulo tem 38 anos e concorre pela coligação Nosso Legado, Nosso Futuro, com os partidos PP, PL, Mobiliza, PSB, União, PSB e Avante. Para vice, o empresário José Cirineu Silva, de 60 anos, também candidato à reeleição pelo PSB. O ex-prefeito José Garcia da Silva, Zé Agrinim, de 85 anos, concorre à Prefeitura de Piuí pela coligação Todos por Todos, União Popular. Com os partidos Republicanos e Democracia Cristã. O vice na chapa é o farmacêutico Hélder Antônio de Oliveira, de 55 anos, do Partido Republicanos.